Olá, meu povo do sétimo ano! Tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui para mais uma aula de história do Recife. Olha que legal! Sejam todos e todas bem-vindos a mais essa aula aqui, né? Bem legal! A gente hoje vai conversar, conhecer alguns lugares da memória da escravidão, né? Da nossa cidade. Mas antes eu quero dar alguns informes. Eu sou professora Vanessa, vocês já me conhecem, né? Da Escola Municipal para Aulas Digitais. Eita, a professora tá ruim aqui hoje! E estou muito bem acompanhada, né? Como sempre, estou aqui contando com a presença de Helena, deixando essa aula mais acessível, fazendo a interpretação de Libras. Seja bem-vinda, Helena! Obrigada! Temos uma galera massa aqui na produção. Juninho, Jonas, ó! Um beijo grande! Sempre dá apoio aqui a gente na produção. Olha, Juninho, ó! São ótimos, maravilhosos! E junto comigo hoje, olha só a nossa visita, né? A convidada especial. Dá um close nela aí, Juninho! Olha aí, Cleitinho! Valeu, hein, Cleitinho! Bom dia, gente! Tudo bem? Sejam bem-vindos! Já tô aqui no chat, ligada em vocês, tá certo? Então, comentem aqui na aula da professora Vanessa. Quem ainda não tem o aplicativo do Educa Recife, né, professora? Exato! Pode baixar! Cleitinho, joga aí, por favor, o QR Code, né, pra galera. Olha aí, gente! Então, aponta o seu celular, né? A câmera do seu celular pra esse QR Code aí e baixa bem facinho aí esse aplicativo, né? Não gasta nada, é tudo de graça aí pra vocês terem essa oportunidade de ter esse acesso às aulas, tá certo? Então, vamos embora, né, professora? Vamos embora, né? O recado foi dado. A importância que a gente traz aqui sempre dessa interação pra que a gente possa fortalecer nosso aprendizado, né? E eu costumo dizer, professora Carol, que quando a gente aprende, né, esse A aí de não, é não prender, né? É o A que a gente tá aí, ó, compartilhando, partilhando, né? Então, a gente não prende conhecimento, a gente partilha com o outro. Então, é muito importante, né? O aprendizado nasce desse encontro, né? Com a gente interagindo, dialogando e aí a tecnologia, né? A internet, todas essas novas tecnologias aí que estão vindo dentro da nossa sociedade pra inovar também como uma ferramenta a serviço da educação, né? A serviço aqui do nosso aprendizado, nos ajudando sendo esse instrumento, esse mecanismo pra que a gente possa diminuir essa distância, né? aí das telinhas e a gente possa fazer essa troca legal, gostosa, que é muito bom, né? Quando a gente pode deixar um pouquinho pro outro e o outro também pode deixar um pouquinho pra gente. Então, vamos embora nessa interação, deixe os comentários, tirem suas dúvidas, porque aqui é o momento realmente da gente construir esse conhecimento em conjunto, certo? Então, vamos embora. Olha aí o tema da nossa aula, né? A gente, nas aulas anteriores, na aula da semana passada, a gente já falou um pouquinho, né? Do processo ali, como foi a escravidão, né? No nosso país, esses povos, né? Que foram arrancados das suas terras, do seu lugar de origem lá na África, trazidos pra cá, né? De uma forma muito cruel, a gente falou sobre isso, né? Pra trabalhar aqui nas lavouras da cana de açúcar e tudo mais. E na nossa cidade do Recife, existem lugares, né? Que traz a memória desses povos, né? Que muitas vezes a gente passa por ele no centro da cidade e nem se dá conta, professora Carol. Pois é, verdade. A gente hoje vai ver aqui alguns lugares que a gente vai dizer assim, eita, conheço e nem sabia que aí tinha uma memória, né? Dos povos, né? Dos negros e negras que passaram na nossa cidade, certo? Então, lugares de memória da escravidão e resistência desses... E é bem importante isso, né, professora Vanessa? Porque isso que ela disse, né? Que a gente passa pela cidade e a gente passa, às vezes, todos os dias por um monumento, né? Por um ambiente e a gente não faz ideia do que seja. Porque a gente tá naquela correria do cotidiano, né, gente? E aí não tem nem tempo pra procurar. Então, essa aula vai ser bem legal, porque eu também vou aprender aqui junto com vocês, viu? Que eu acho super interessante e é importante que a gente detenha esse conhecimento, né? Sobre a nossa cidade, sobre a nossa história, né? Porque a história, gente, ela faz de nós o que somos hoje, não é verdade? Então, vamos lá, professora, que eu também tô super empolgada pra aprender aqui com eles. Pois é, professora, e você trouxe aí uma reflexão muito importante, né? Porque quando a gente conhece a história, né? A nossa história, a história não só na visão, né? Na perspectiva a nível global, que é importante, porque a gente sabe que a história aí tá... Tem reflexos, né? Do que ocorre em outros países, reflete também no nosso... A história do nosso país, a história da nossa cidade é muito importante, né? Porque quando a gente conhece, a gente também tem esse poder de transformar, né? A gente vai entender, olha, faz aquele resgate com o passado, né? Com essa memória que a história trabalha tanto e a gente pode refletir o que é o presente. E somos esse agente transformador, né? Nós, seres humanos, né? Somos nós que construímos a história, somos nós que também temos esse poder de transformar. E a gente consegue perceber esse avanço, assim, essa mudança na sociedade, né, professora? Exatamente. Porque como é que era antes? Como é que é hoje? Será que a gente conseguiu evoluir como seres humanos, como brasileiros, como pernambucanos, recifenses, né? Como é que é isso aí, né? Será que mudou alguma coisa? Mudou pra melhor? Mudou pra pior? Será que a gente tem que pensar também, né, nas nossas ações diárias, né? Para com a nossa cidade? É todo um contexto. Isso. E a gente sabe que o indivíduo, né, ele é importante, né? Ele é uma figura que tá ali dentro de um contexto social, se relacionando, né, com os outros. Mas a gente tem que entender a força do coletivo, né? O quanto é importante, a gente gosta sempre de trazer a potência que é quando a gente tá junto, né? Quando a gente se mobiliza junto, quando a gente constrói junto. Então é muito mais forte, né? Um ser sozinho, ele faz alguma coisa. Mas ele, em coletivo, ele se fortalece ainda mais. É um gigante. É, exatamente. Então vamos embora aqui, ó. E aí eu já convido a vocês, né, a pensar aí. Você conhece algum lugar de memória da cultura negra no Recife? E aí, professora Carol, eu aqui tenho alguns lugares, né, que a gente passa quase que frequentemente, né? Passa bastante nele e a gente nem se dá conta. Às vezes lugares assim, que talvez sejam lugares de memórias mais formais, né? Como um museu, um arquivo público, né? Ou aqueles que são assim, mais informais. Billy, chegando aqui, olha. Oi, Billy! Oi, Billy! Olha aí, gente! Nos visitando aqui, Billy, um beijo! Beijo, querido! E aí, gente, voltando aqui, né? Os lugares informais são mais aqueles praças, né? Algum ambiente assim, espaços, que às vezes não tem aquela formalidade ali, mas que também traz, né, um pouco dessa memória aí. E aí, vamos lá refletir? Aí eu já trago um, né? Um berço das raízes africanas do Recife. Quem aqui não conhece o Pátio de São Pedro? O Pátio de São Pedro, belíssimo, né? Belíssimo, cheio de patrimônios, arquiteturas aí. Arquitetura linda ali, né? Várias casas preservadas ali no entorno, né? E o pátio é gigante, né? Então, dá uma sensação de liberdade quando eu passo por ali, sabia, professora? Exatamente. Eu fico me sentindo assim, meu Deus, que lugar é esse, né? E a gente tá tão acostumado a andar dentro da nossa cidade, mas quando a gente não tá no centro, nem parece, né? Que a gente tem aquela história toda rica de Recife, nesse centro do Recife, né? E o Pátio de São Pedro, ele reflete muito isso. E eu acho que dá até um arrepio quando a gente tá ali. Principalmente quando tem esses movimentos culturais, né? Que acontecem no centro. Exatamente. O Pátio de São Pedro, ele aí é um segleiro, né? Da cultura aí negra. Inclusive, por muitos anos, né? Ali no começo dos anos 2000 e tudo mais, existia um movimento muito grande, né? À frente aí dos movimentos negros, onde tinham apresentações, eventos, trazendo, né? Essa cultura negra que é tão importante, né? A gente também já conversou isso aqui em aulas anteriores. A gente sabe da importância da gente reconhecer essa cultura, né? Afinal de contas, nós, né? Brasileiros, também temos na nossa identidade cultural, né? Na nossa história, esse traço da cultura africana negra e também, né? Uma forma da gente mudar a narrativa, né? Da valorização desses povos, que é muito importante. E aí, esse ambiente aí do Pátio de São Pedro passou por muitos anos, né? Tendo afoxés, maracatus, né? Que são tudo culturas, né? São movimentos, né? Danças que trazem essa questão da cultura negra. Então, o Pátio de São Pedro aí é um lugar de memória desses povos. Inclusive, tem aí um monumento de Solano Trindade, né? Um grande folclorista, poeta, que trouxe essa coisa do assumidamente negro, né? Então, ele também foi encabeçou aí, foi um grande pensador aí que trouxe à tona, né? A importância de valorizar essa cultura. E a gente sabe que foram os negros que construíram o nosso país, né? É uma herança, né, gente? Uma herança aí para a gente, perdão, recordar, né? E permanecer na nossa memória. Porque a história, como a gente falou no início da aula, né? Ela enriquece a gente, né? E a gente como ser humano, vendo o que foi passado, né? E esses movimentos atuais que vêm relembrar para a gente, vêm reforçar essa memória negra que é tão importante, que está aqui, ó, correndo nas nossas veias, né? Porque são nossos antepassados também, né? Então, é importante que a gente saiba por que acontecem esses movimentos, né? E por que é tão emblemático ser em um ambiente como o Pátio de São Pedro, né? Que já foi lugar de passagem de tantos desses nossos antepassados, né? Exatamente. Tem uma simbologia, né? Por trás disso tudo. Então, vamos ver aqui outro ambiente, né? Que muitas vezes a gente está ali, lá no centro mesmo, ali nas proximidades do Mercado de São José. Fazendo uma comprinha, né, professora? Fazendo uma comprinha. Fazendo uma comprinha. Exatamente. E aí a gente se depara com o Pátio do Terço, que também é um lugar aí da memória desses povos, né? Inclusive, a gente sabe aí que antigamente, né? Existiam terreiros, né? Tinham muita movimentação desses povos. E atualmente existe a Noite dos Tambores Silenciosos, né? Que ocorre aí na festa aí do Carnaval, né? Na segunda-feira, que é um evento muito bonito e que traz à tona, né? Toda a simbologia, toda a importância da gente valorizar essa cultura, trazer as representações, né? As manifestações desses povos. E também no aspecto religioso, viu? Porque a gente também traz essa questão aí da religiosidade de matriz africana, que é tão presente também na nossa cultura. E a gente fala muito da questão, né? Do preconceito, da intolerância religiosa. E a gente precisa refletir, né, gente? A gente sabe aí que esses povos foram escravizados, né? A gente viu na aula passada, né? Que pós a abolição ali, né? Com a questão da abolição da escravidão, mas não incluíram esses povos, né? Só foi uma lei ali assinada, mas em direitos, esses povos não foram incluídos, né? Para um contexto social, para ter acesso. Não era só assinar, né? Tipo, agora vocês são libertos. Mas e aí? Vamos fazer o quê, né? Foram jogados à própria sorte. E isso tem reflexo até hoje, né? Essa questão aí de esses povos não terem sido incluídos em direitos tem reflexo até hoje na história do nosso país. Certo? Então, ou... Professora Vanessa, posso falar um pouquinho do... Por favor. O Pátio do Terço, né, gente? Que é tão importante, que relembra essa memória negra, né? Que antigamente também ele é lembrado pela presença de muitos terreiros ali, né? Por conta da religião, né? Africana. Então, também, agremiações carnavalescas, né? O povo negro, ele tem também essa base muito de dança, de movimento, né? Então, essa parte do centro, ela tem essa lembrança aí, né? Tanto de agremiações carnavalescas, até é sede, né? De um bloco de samba lá, do Saberé, né? Então, tem isso também, tá, gente? Não só a parte religiosa, por conta dos terreiros da época, né? Que tinham muitos ali, mas também por conta dessa parte das agremiações, né? Pois é, traz essa ancestralidade, né? Professora Carol, e você aí trouxe um ponto muito interessante, né? Dessa questão da dança, da expressão corpórea, né? E nas religiões de matriz africana, né? Eles entendem a questão do corpo, né? Que é tão importante o corpo, eles entendem como sagrado, né? Por isso que a gente vê muito nas danças, né? Porque no Maracatu, ele traz também a questão religiosa, né? Nos afoxés, tudo. Então, essa questão do corpo, eles entendem como esse poder, né? Essa sacralidade que tem a questão do corpo, né? Corpórea. Então, é importante a gente refletir, porque não são movimentos aleatórios, né? Não. Tem essa expressão aí do corpo que é tão forte dentro das culturas, né? De matriz africana e culturas negras. Essa questão forte da dança do corpo, justamente porque entende-se como o corpo sendo esse sagrado, né? É sagrado o corpo. Certo? Bom, mas avançando aqui, a gente tem outro lugar que é a Cruz do Patrão, né? Vejam só. É um símbolo da história da escravidão e cultura negra na cidade do Recife. E precisa ser pensado nessa perspectiva. Existem até, né? Comentários aí de algo mal assombrado que existe. Porque essa Cruz do Patrão, ela fica ali nas proximidades do porto do Recife. E aí, os escravos, né? Quando chegavam no navio negreiro, chegavam ali, naquelas proximidades ali do porto. E nesse ambiente, se tem relatos, né? Acredita-se que muitos dos negros que morriam ali nesse trajeto, né? Eles eram enterrados nessa região. Gente! E aí, por isso que existe ainda toda uma coisa assim, assombrada, mística, né? É um negócio meio... Contra isso tudo. E muita gente não conhece esse espaço, né? E infelizmente, foi um lugar, né? Onde chegavam aí os barcos ancoravam e as embarcações ancoravam aí. E aí, os negros que vinham, né? Trazidos pra cá pra ser escravizados chegavam aí nessa região. E Recife é cheio dessas histórias de assombrações, né? Recife é todo misterioso. Mas essa Cruz do Patrão, como a professora Vanessa disse, na época, gente, os escravos ficavam ali, né? Como a professora Vanessa falou. E essa Cruz, ela servia de balizamento pra esses navios, né? Era um ponto que se olhava e, ó, então a gente vai entrar aqui. Olha a Cruz ali, a Cruz do Patrão. Era... Indicava, né? Era um marco, né? Era como se o limite. Exatamente. Mostrando onde é que é. Onde é que é a entrada aqui dos navios pra poder fazer ancoragem. É feito um farol, né? Vamos dizer assim, um farol que indicava ali, opa, ali a gente vai chegar já onde vai ancorar as embarcações. Então, tem essa simbologia aí e muitas pessoas não conhecem esse espaço, né? E é interessante a gente trazer pra gente ficar ligados, né? Entender a história da nossa cidade. E a vista andava pra também pra a torre da Igreja de Santo Antônio. Então, o balizamento, né? Esse... Essa maneira que eles encontravam, né? De pegar aquele ponto de referência com a torre da Igreja de Santo Antônio. Eles vinham e faziam essa entrada aí. Uma manobra, né? É, uma manobra. Faziam uma manobra. Exatamente. Mas aí, vamos avançar aqui, né? E entender por que é importante a gente estudar os lugares de memória, né? Que a gente já falou um pouquinho no início da aula. Mas vejam só. Esses lugares de memória se referem a espaços e ou monumentos, né? Que a gente encontra na nossa cidade, né? No nosso país. Que estão relacionados às nossas histórias. Ao nosso passado. E provocar reflexões sobre o passado e o presente. Olha aí, a gente estava falando isso no início da aula, né? Exatamente. Que a gente traz, né? Essas referências, esses lugares, espaços, monumentos, né? Arquiteturas, casarios, né? Tudo isso a gente traz para entender, né? Faz aquela viagem no passado para poder a gente entender agora no presente. Então, por isso que é importante a gente trazer, refletir sobre esses espaços de memória para a gente poder, né? Entender o que foi ali, né? Você criar aquela curiosidade. Mas o que é que foi, né? Esse espaço aqui como a gente viu em alguns lugares, né? O Pátio de São Pedro não é só um espaço que foi construído de uma forma aleatória. A Cruz do Patrão que a gente acabou de ver, né? Olha, tem todo um contexto ali que existia na época. E só para corrigir aqui, meu professor, eu estava falando com você da Igreja de Santo Antônio, mas não é a Igreja de Santo Amaro, tá, gente? Igreja de Santo Amaro das Salinas, tá? Que fazia esse balizamento aí com a Cruz do Patrão. Então, olha aí, ó. Os lugares de memória, eles podem ser individuais ou de um grupo específico ou coletivo, né? Como a gente está falando aqui, coletivo, desses grupos, né? Desses povos que vieram serem escravizados aqui na nossa cidade. E podem ser formais, como a gente também estava falando, a gente deu vários spoilers no começo da aula, né? Foi formais, quando a gente vê museus, né? A gente tem o Museu da Abolição aqui na nossa cidade, a gente tem arquivos públicos, né? A gente tem vários monumentos aí e pode ser informais, como uma praça, por exemplo, né? Que é um ambiente mais informal e que também pode trazer essa memória, esse resgate da nossa história, certo? E aí a gente vai ver os passos da escravidão no Recife, certo? Vamos ver alguns lugares aí que trouxeram, né? Essa representação aí da escravidão. A Rua do Bom Jesus é a rua mais bonita, né? Considerada a rua mais bonita. A gente passa várias vezes aí quando vai ali para aquelas áreas do Recife Antigo e nem se dá conta que essa rua aí já houve tráficos, né? de negros aí por também ser uma rua que fica localizada perto do porto do Recife. Pois é, muito pertinho, né? Muito pertinho. E é uma rua que hoje carnaval, né, gente? Todo mundo adora ir. Mas veja o quanto de história que carrega, né? Toda essa rua aí, tá? Pois é, transitava. Era uma rua, professora Carol, que não tinha muita moradia, né? Era mais de comércio, de mercado ali e transitavam não só negros escravizados como negros libertos também, né? Então transitava ali também era um lugar onde se... de vendas, né? Desses escravos. Então veja a carga, né? Dessa memória aí que a gente tantas vezes passa e nem se dá conta que tem essa história toda, né? na rua aí do Bom Jesus, certo? E olha aí, eu trago uma representação, uma aquarela, né? Aí do século... de 1634 e 1641, né? Ali do século XVII. E aí, olha aí o comércio de pessoas escravizadas como eu tava falando. E isso aí é uma representação da rua do Bom Jesus. Olha, gente. Mudou. Teve algumas modificações, né? ao longo do tempo. Mas olha aí. Se vocês observarem direitinho, vocês estão vendo, né? Vários negros ali. Inclusive tem também cavalos, né? Vocês vendo aí pessoas transitando. Então, a rua do Bom Jesus, gente. Foi esse lugar. É uma tristeza ver ali os negros todos sentados no chão, né? Esperando... Exato. É que ser vendido, né? É uma coisa assim... Infelizmente. Tem uma memória triste, né? Mais. Uma memória triste aí. Um ser humano sendo vendido. Exatamente. Porque a gente viu, né? Também já conversou sobre isso. Esses povos foram trazidos pra cá e eles eram... não eram reconhecidos como seres humanos, né? Infelizmente. Eram tidos como meramente mercadoria. Pois é. E é realmente importante a gente refletir e saber que temos uma dívida histórica. E esse negócio da mercadoria é importante, né? Porque as pessoas que chegavam pra comprar avaliavam os dentes dos escravos. Os olhos. E olhavam todo o corpo pra ver se tinha algum defeito, alguma coisa. Era uma coisa assim bem pesada mesmo. Pesada, exatamente. Então, vamos lá aqui ver, né? Se liga, então, durante os séculos XVI e XVII, foi um dos principais pontos de venda e quarentena, né? Quando eles chegavam pra evitar epidemias, né? Se trouxessem algumas doenças ali que iriam adquirindo ao longo da viagem, né? Eles ficavam nos porões, nos navios, né? E tinha rato, né? Exato. E eles não se alimentavam bem. Então, por exemplo, doenças como escorbuto, né? Que dá na gengiva, sabe? A gente fica sangrando a gengiva por conta da falta de vitamina C. Era um do... né? Exatamente, né? Então, eram péssimas condições, né? Que eles enfrentavam ali durante o percurso todo, né? De sair da África até a chegada aqui. E ali, muitos não resistiam, morriam. E outros tinham algumas doenças que iam adquirindo por conta da falta de higiene, né? Das péssimas condições, gente. Então, eles precisavam ficar de quarentena. Então, ali naquela região da Rua do Bom Jesus, eram lugares também que esses escravos chegavam, né? Por estar, relembrando aqui, né? Que ficavam nas proximidades, perto do Porto do Recife. E aí, ficavam de quarentena ali, para depois serem vendidos, né? Então, era um ponto de venda e quarentena, certo? De africanos escravizados que enfrentavam pelo Porto do Recife. Que entravam, melhor dizendo, pelo Porto do Recife, que a gente estava falando, certo? Bom, mas a gente já está chegando ao fim da nossa aula, professora Carol. Gente, foi muito legal, né? Essa aula de hoje, aprender essas coisas todas, e pegar essas informações aí que a professora Vanessa trouxe sobre a nossa história. Um beijo e até a próxima aula. Pois é, gente. Olha, foi muito bom estar aqui com vocês. Vou mostrar só mais uma figura aí, ó, da Rua do Bom Jesus, para a gente fechar com ela. Aí, está vendo mais uma representação, uma aquarela aí, que traz essa referência toda. E essa história triste, né? Infelizmente, aí, desses povos que foram brutalmente escravizados aqui no nosso país, como um todo, né? Vamos mandar um beijo para a Letícia, viu, professora Vanessa? Ela mandou bom dia aqui para a gente. Ah, que bom, Letícia. Beijo, Letícia. Boa sua participação. Um beijo para você. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Beijo no coração de cada um e cada uma de vocês. E até o próximo momento de estudo. Tchau, tchau.